Vou com laughter Liberte o animal Deixe-o ir Com essa vontade Sanguinária de existir Como é do céu não vai exponder Tendo impossível Encontrar Ainda mesmo igual Diferença Que distancia De inascença Não vou dar Dos fatos Que querem escutar Só quero Usar meus pés O céu pra poder tocar Vou marxer Tentar me controlar Tentar me acalmar Mas o julgamento Não vai me quebrar Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz por nenhuma Certo de atitude Eu não fiz nada Tenho que motivos É como eu Como eu Como nós VOLGOMASTER Enfim, rumo para o sol Vem à frente um lugar Aonde temos que chegar